Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí mais um vídeo no canal, hoje trazendo pra vocês aí a atualização semanal aí pra vocês, a atualização de todas as quinta-feiras de manhã. Primeiro pedi desculpa aí pelo atraso, né? Na verdade a Konami aí estendeu a manutenção que costuma acabar 3 horas da manhã, acabou 4 e meia da manhã a manutenção aí do servidor, né? Por isso que o vídeo saiu um pouquinho mais tarde, beleza? Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir por favor não se esqueçam aí de deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo do canal, também não se esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora, nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo e quem quiser contribuir com o canal aí clica no botão seja membro ao lado do botão de se inscrever, beleza? Lembrando também que os nossos vídeos tem o patrocínio da Liga Strikers, a maior liga de investimentos aí no Brasil, se você quer jogar um modo de jogo no PES totalmente diferente aí, no estilo de Master League Online onde você pode comprar e vender jogadores e ganhar dinheiro porque tem premiações de até mil reais por temporada, basta você clicar no link que está aí na descrição pra conhecer mais, beleza? E lembrando que a Liga Strikers até o dia 23 de dezembro está com a inscrição grátis, beleza? Quem entrar na Liga Strikers pelo nosso link aí não vai pagar a inscrição, beleza? E a Liga Strikers aí tem eventos tanto no Play 4 quanto no Xbox One e na Steam, beleza galera? Bom, vamos aqui pra atualização? Primeira coisa aqui sobre os eFootballPoints, né? Esse aqui é um comunicado que a Konami colocou e dizendo que ela está ciente que muita gente não recebeu os 10 mil eFootballPoints de bônus, tá? Muita gente reclamou inclusive nos comentários dos nossos vídeos que não recebeu os 10 mil eFootballPoints e ela disse que quem teve esse problema, os pontos foram colocados na sua caixa de entrada no MyClub na atualização de hoje, beleza? Então se você não recebeu, dá uma conferida lá na sua caixa de entrada do MyClub que deve estar lá esses 10 mil pontos, beleza? Tranquilo? O que mais temos aqui? Temos o Match Day, né? Temos o Match Day aqui da semana que vem que o tema será a Liga Italiana e teremos aí jogadores em destaque no domingo de Inter de Milão e Mila. Eu também tenho informações, tá? Ainda não confirmadas, mas é 90% de certeza que no domingo teremos Legends, uma box de Legends por GP, beleza? Semana que vem teremos, a partir do domingo, 9 horas da noite, teremos uma box de Legends por GP, beleza? Ainda preciso confirmar essa informação, mas é quase certeza, beleza? Que no domingo aí vem uma box aí pra contratar Legends por GP. Além disso, então, teremos os jogadores em destaque do Milan e da Inter e eu vou mostrar pra vocês esses jogadores daqui a pouquinho, quais são os jogadores que virão nas Club Selections desse domingo, beleza? O que mais? Temos os Players of the Week que eu vou mostrar pra vocês e os Iconic Moments do Barcelona, beleza? Vamos ver aqui na caixa de entrada, na caixa de entrada aqui temos o nosso bônus diário aqui, 300 e Football Points e Hector Bellerin aí, campanha Gift from Messi, né? O Messi aí, a Konami mandando, fazendo uma campanha como se o Messi desse presentes para a comunidade aí a cada atualização, toda quinta e domingo, né? Toda quinta e domingo e hoje aí nós ganhamos o Bellerin, jogador do Arsenal, no domingo nós vamos ganhar o Pedro, jogador da Roma, beleza? Vamos ganhar aí o jogador, o Pedro da Roma no domingo, tá ok? Deixa eu abrir já aqui o Bellerin, deixa eu ver aqui, o Bellerin especial, né? 87 de overall aqui, lateral direito, bom lateral, mano, bom lateral. É que ele tá C, né? Mas uma semana que ele vier B ou A dá pra usar, hein? Dá pra usar no meu time aqui. Eu vou abrir aqui a box dele aqui já. Beleza, aqui é o Torbeleirinho, lateral direito aí do Arsenal, ganhamos de graça aí. No domingo tem o Pedro de graça aí pra galera, beleza? Beleza, vamos mostrar aqui agora, mano, os empresários aqui que nós temos essa semana. O empresário, primeiro eu vou mostrar esse aqui do Barcelona, Iconic Moments, né? Que é o que a galera mais tá empolgada aí por causa do Cruyff, né? Esse Cruyff aqui com overall 95 vai até o nível 18. E esse Cruyff vai a 101 de overall, já vou mostrar a notinha completa dele pra vocês. No nível máximo aí, com o uniforme do Barcelona, ele vai a 101 de overall, né? E se torna aí um dos melhores jogadores do jogo aí, com certeza, beleza? Além disso, temos o Deco, né? E temos, que vai até o nível 22, e temos o Cliver, que vai até o nível 28 aí. Esses são os Iconic Moments do Barcelona, tá bom? Então, 100 moedas pra abrir cada um, 50% de chance de tirar a bola prata, fiquem cientes aí. Não vai fazer nenhuma loucura aí para comprar jogadores, beleza? Então, tá aí, esses são os Iconic Moments. Deixa eu abrir aqui a Pass Master. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o Cruyff, né? O Cruyff aqui no nível máximo, com o uniforme, sem o uniforme do Barcelona, ele fica com 98 de overall no nível máximo. Com o uniforme do Barcelona, ele fica com 101 de overall no nível máximo, tá? E essas são as notinhas dele aqui. Notem que eles, ó, controle de bola, drible, condução, equilíbrio, finalização, tudo nota boa, hein? Velocidade, aceleração, vai se tornar aí um jogador bem apelão aí o Cruyff, pra quem conseguir tirar ele, beleza? Temos aqui o Kluiver também, que sem o uniforme do Barcelona, ele fica com 96 no máximo. Com o uniforme do Barcelona, ele fica com 99, né? Notem aqui que ele tem 99 de finalização, 98 de contato físico, 96 de controle de bola, né? Jogador bem interessante aqui, o Kluiver. E a Konami sempre tem que mandar um Deco, né, da vida pra cagar tudo, né? Porque Deco, eu tenho o Deco Iconic Moments aqui no nível máximo e, sinceramente, eu não gosto dele, tá? Tá aqui, ele vai a 94 no nível máximo, com o uniforme do Barça, ele vai a 96. Tá aqui, as notinhas dele de passe são boas. 97 de passe curto aqui, 96 de controle de bola, né? Mas aí, ele é muito lento, né? Pro meu time aqui mesmo, pro meu estilo de jogo, ele não funciona muito bem, não. Beleza, esses são os Iconic Moments aqui, nos seus níveis máximos. Agora, vamos mostrar aqui o time da semana, né? O Players of the Week. Jogadores aí que vieram destaque aí, nessa semana aí. Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Pelegrini, Madson, Benedetto, Denier, Hernandes, Toloi, Martinez, o Bailey e o Lozano. Beleza, ó, tudo, bola preta, né, ó. O Ronaldo vai até o nível 17, o Kroos vai até o nível 21, o Pelegrini vai até o nível 30, O Madson vai até o nível 30 também, o Benedetto vai até o nível 24, O Denier vai até o nível 30, o Hernandes vai até o nível 32, O Toloi vai até o nível 25, o Martinez vai até o nível 25, O Bailey vai até o nível 33 e o Lozano vai até o nível 31. Deixa eu abrir aqui, mais uma vez, as redes sociais aqui do canal. Aqui, ó, no Twitter do JL e Esportes, mano, tá? O cara que faz conteúdo aí de PES Mobile, canal muito grande de PES Mobile, Ele postou no Twitter aqui os jogadores nos seus overais máximos, beleza? Então aqui, ó, o Cristiano Ronaldo vai a 99 no nível máximo, O Kroos vai a 96, o Pelegrini a 95, o Madson a 95, O Denier vai a 95, o Théo Hernandes a 95, o Bailey a 94, O Martinez a 92 e o Toloi vai a 92, beleza? Já vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês também os jogadores aí do Milan, tá? Todos no seu overal máximo aqui também, beleza? Rafael Leão, Ibrahimovic, Donnarumma, Salianoglu, O Salam Aleko, o Calabria, o Skyer e o Kessier. Esses são os jogadores aí que virão na box Club Selection do Milan Na semana que vem, no domingo pra segunda, beleza? E aqui os da Inter de Milão também já no seu overal máximo aí, Lukaku, Lautaro, Martínez, Hakimi, Bastoni, Randanovic, Perisic, Arturo Vidal e o Gagliardini. Beleza, galera? Bom, além disso, a loja dos eFootball Points não foi atualizada, né? São as mesmas recompensas que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Eu espero que a Konami atualize aí, periodicamente, né? Periodicamente aí a lojinha do MyClub, mano. Porque se ficar só com esses jogadores aqui até o final, vai ser triste demais, hein, Konami? Vai ser triste demais. Então, esperamos aqui que a Konami atualize aí, né? Aqui tá falando que, por exemplo, esses jogadores aqui vão ficar 171 dias aqui. Mas ela pode adicionar novos, nada impede dela adicionar novos Iconic Mono, Mementos, novos jogadores em destaque, até jogadores normais, nada impede, né? Tomara que ela faça isso, beleza? E pra finalizar, eu esqueci de mostrar a condição dos jogadores, né? A atualização ao vivo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês os jogadores aí em suas condições. Esses são os jogadores aí que estão bem avaliados essa semana, com avaliação A e B. Beleza, jogadores aí que estão bem avaliados. E aqui os jogadores que estão mal avaliados, os jogadores que estão avaliados D e E. Ó, Mbappé aí, hein, mano? Mbappé aí, mal essa semana, muita gente usa o Mbappé, né? Tá aí, jogadores aí que estão mal avaliados essa semana, o Davis também. Eu mesmo uso o Davis no meu time, não vou poder usar. Jogadores aí que estão D e E, né? Jogadores aí que estão com a condição física ruim essa semana. Beleza, molecada? Bom, então é isso, mano. Esse é o vídeo de hoje aí. A atualização aí dessa semana. Agora a expectativa pra domingo aí pra ver se virão mesmo os Legends por GP, né? E quais eventos virão aí no domingo aí, beleza? Mas a atualização de quinta tá aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de sempre fortalecer no like aí, porque ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Também não se esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora. Nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Quem quiser contribuir com o canal, clique no botão Seja Membro e faça parte lá do nosso grupo de membros no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço, valeu, falou!